salve pessoal vou fazer um box certo de um produto que nem nem é que eu queria ter quando era pequeno porque eu nunca cheguei a ver quando era pequeno vocês têm ideia na quebrada nunca chegou isso aqui nem de nenhum amigo meu ter nem de nenhum parente ter então finalmente eu consegui comprar certo espero que vocês gostam olha o tamanho dessa caixa aqui Jesus é um box que esse canal não costuma fazer box que eu acho meio exibicionista o bagulho de box mas esse aqui eu fiz questão de de mostrar para vocês até porque vai ter um pá de cara aí do outro lado certo que também coleciona que tá acompanhando o canal da porco ovelha aí o canal que a gente tem de bonecos né se você não acompanha vai lá no Instagram da porco ovelha beleza porco ovelha toys chama aí você vai ver as coisas que a gente tá lançando aqui no Brasil fabricado aqui no Brasil certo deixa eu ver se eu voltar a ver se eu vá lá e eu tenho eu nunca vi o que a gente viu quem já viu o castelo de Bracel Olha isso aqui Certo Então eu vou tirar a caixa principal E vou deixar a outra Vou deixar essa aqui Até que ajustei a câmera certinho Vamos abrir então Com todo cuidado Certo Passar a peixeirinha Não sei vocês na infância Mas eu só via pela propaganda Então agora que saiu aqui Foi relançado no Brasil Pela Matel A gente pode fazer esse corre Realizar o sonho de criança Tem cara que gosta de tênis Tem cara que gosta de carro Cada um gosta de uma coisa e eu respeito Mas isso aqui é meu lance Meu lance é tentar Trazer aquela memória afetiva Quando a gente era pequeno Olha isso Deixa eu pôr aqui certinho Vou ter experiência aqui com você Rapaz Será que abre assim mesmo? Isso aqui eu acho que é Olha isso Ai meu Deus Olha aí Opa Tem muitos acessórios aqui Bom Eu acho que eu tô abrindo a caixa Será que eu tô abrindo certo Essa caixa meu pai? Será que é assim mesmo? Ou ela é de lado? Bom, já foi Se não for assim Já foi né E eu vou abrir Pera aí Tem vários acessórios O castelo de Grayskull Do Rimeno Isso aí é louco Acho que tem uns Trinta e poucos anos No mínimo Que eu vi a propaganda Né? Olha aqui O tanto de peça Que vem dentro Depois eu vou ler o manual Certo? Muita peça Muita peça Mas eu quero mostrar pra vocês Basicamente É o castelo inteiro Se eu conseguir tirar Opa 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 Tirei Ó a rata Ó a rata Hã? Vou botar todos os acessórios lá Depois que eu montar Eu posto no Instagram Certo? Ó Tá aí ó Castelo de Grayskull Mais um sonho realizado De criança E eu vou falar pra você Esse aqui Eu nunca cheguei nem a ver Na quebrada Nem a ver Acho que nenhum amigo meu Teve nunca O máximo que eu tinha Era um He-Man Eu tive a cabeça do He-Man Só Meus amigos tinham He-Man Gato Guerreiro Um ou outro tinha alguma coisa Beleza? Então tá aí Unbox Ó Acabou de sair pela matela Certo? Da hora Vamos falar de coisa divertida também Se inscreve no canal Compartilha Se você gostou do vídeo Tá ligado? Dá um comentário aí Fala Ô Ferraz gostei do vídeo Vamos falar de outras coisas também Que isso aqui é memória lúdica Memória afetiva Né? E tem a ver com Com conquistar as coisas também Claro que não é um Esses carros Tudo que os caras ficam Ostentando Mas é um bagulho que eu gosto aqui Beleza rapa? Tamo junto Queria dividir esse momento com vocês É nóis